Pampalalão Não volte atrás, não volte atrás, não recorde, não chore, nem pense que o mundo acabou Só porque nada do que você quis lhe aconteceu Pampalalão foi um sonho, pampalalão foi um sol Lai, 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 lai Lai, 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 lai Não volte atrás, não recorde, não chore, nem pense que o mundo acabou Só porque nada do que você quis lhe aconteceu Pampalalão foi um sonho, pampalalão foi um sol